Fala comigo galera do YouTube, tudo bem? Galera, esse vídeo aqui vai ser um dos vídeos mais polêmicos que eu vou fazer. Mas é um vídeo muito importante. Primeiro de tudo eu queria falar pra vocês que decisões difíceis, resultados extraordinários. Nenhuma decisão que você for tomar que não dê um frio na barriga, nenhuma decisão que você for tomar, que você consiga tomar em minutos, que não vai fazer diferença nenhuma na tua vida, sabe? Nenhuma dessas decisões vão trazer ótimos resultados pra você. Antes de começar esse vídeo, curte aí o vídeo, deixa no comentário qual a sua dúvida. Esse vídeo, por exemplo, eu peguei a dúvida dos comentários. Então, se você quiser a sua dúvida seja esclarecida aqui, você precisa comentar. Se você gostou também, eu agradeço que você comente pra eu estar dando continuidade pra esse projeto top que é o YouTube. E cara, agradecer a todos vocês porque a galera aqui é muito boa. Vocês sempre fortalecem nos comentários. Vocês, porra, interagem e isso é muito top. Enfim, vamos parar de falar torio e vamos falar da seguinte parada. Trabalhar com suplemento proibido, ou seja, trabalhar com suplementos que não tem registro na Anvisa, que são importados. Ah, Eric, como é que eu vou saber que é proibido? Você sabe que é. Você sabe. Porque você compra de uma pessoa que não existe, você não tem nota fiscal, você não vê nenhuma loja grande vendendo. Por que será que a loja grande não vende? Que os grandes sites não vendem? Porque eles, cara, eles nem sabem, né? Você tá tomando a frente aí, você tá pensando na frente deles, né? E cara, porra, eu vou fazer essa parada porque nem eles estão vendendo, então eles nem devem conhecer. Ó, por favor, né? Vamos ter um pouquinho de senso. Os grandes sites não vendem porque não pode vender. A Caveira Suplemento não vende porque não pode vender. Eric, mas eu conheço um monte de loja que vende. Me fala uma loja grande que vende. Vai. Espera. Me fala uma loja grande, nível nacional, referência nacional que vende. Fala aí. Me fala uma loja que é forte no Instagram, que faz isso aqui, ó, que eu faço. Bota a cara. Que o dono bota a cara que vende. Não tem. Por que não pode vender? Eric, beleza. Vamos lá. Ó, não tô falando pra vocês que eu nunca vendi não, tá, gente? Gente, quando eu comecei, eu comprava e revendi, comprava e revendi, eu comprava e revendi. Só que é assim, gente, quando você quer crescer, né? Por exemplo, você compra lá um pré-treino pra você. Ah, não, compra dois, compra três. Aí você compra mais. Aí você vende pra um amigo, vende pra outro. Aí o negócio vai crescendo. Só que chega uma hora, gente, que você precisa tomar sua decisão. Você precisa escolher se você quer crescer ou se você quer se permanecer anônimo, escondido, um fantasma. Você pode, sim, ser um fantasma cheio de dinheiro, né, anônimo. A sua loja vai estar sempre ali na escuridão, sabe? Você nunca vai ser reconhecido nacionalmente. Nunca, nunca. Nunca. Eric, nunca diga nunca. Isso eu digo. Você nunca vai ser reconhecido. Reconhecido. Reconhecimento é você ser conhecido pelos seus atos, tá? Reconhecido é você ser prestigiado. Conhecido, você pode ficar conhecido por qualquer coisa. Você pode, porra, matar um cara e sair num jornal e você vai ser conhecido por isso. Você nunca vai ser reconhecido nacionalmente. A sua loja nunca vai ser referência se você vende suplemento proibido. Nunca. Porque você não vai sair daí. Você vai estagnar. Você vai ser sempre aquele cara que tem uma lojinha no seu bairro. Doa quem doer. Se vender suplemento proibido, não cresce. Por quê? Porque se crescer, todo mundo vê, denuncia, chama a polícia e você vai preso. Beleza, Eric. Então, cara, você precisa tomar a decisão. O que você quer pra sua vida? Se você quiser permanecer com uma lojinha escondido, tá? Vender ali, botar o teu dinheirinho no bolso, não botar a cara assim como eu boto. Cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se você quiser ser o maior lojista do Brasil, você não vai conseguir vender suplemento proibido. Você tem que parar. Você tem que tomar essa decisão agora. Se você quer crescer, você não pode trabalhar com suplemento proibido. Tá? Fim de papo. Fim de papo. Eric, beleza. Eu tô no começo. Pô, meus amigos só pedem suplementos proibidos lá, que não vêm de loja nenhuma. E eu sempre compro pra mim, vou revendendo pra eles, eu vou crescendo. Cara, lembrando que eu não tô te induzindo a fazer nada, tá? Mas assim, você precisa tomar essa decisão. Você, de repente, tá aí vendendo os proibidos. Você vai e compra os suplementos bons mesmo, direto da fábrica ou com o distribuidor. Tá? Você começa a sair de um e botando o outro até você ficar 100% legalizado pra você conseguir crescer. Se, cara, se você não paga imposto, se você não é, você não vai crescer, irmão. Você não vai crescer. Se você não trabalha certo, você nunca vai crescer. Então, aqui é assim. Quer trabalhar com suplemento proibido? Ótimo. Você vai ter sua loja. Você pode ganhar muito dinheiro. Você pode vender pro Brasil todo. Você, porra, vai estourar. Mas você nunca vai ser referência. Você nunca vai ser prestigiado. Você nunca vai fazer uma live com os líderes de marca igual eu faço. Nunca, 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 nunca. Porra, mas não é isso que eu quero? Beleza. Tá ótimo. Você nunca vai ser... Eric, mas eu não quero ter loja no Brasil todo. Eu não quero ser rede de franquia. Eu quero ficar aqui. Pra mim já tá bom. Ótimo, beleza, tá tudo bem. Mas se você quiser chegar num lugar de pódio, você quiser ser top no Brasil inteiro, vender franquia, você ser reconhecido, você ser patrocinado, você ser o caralho de asa, você não pode trabalhar com suplemento proibido. Tá, tem gente que até trabalha, mas é nas escuras. Tá, e eu duvido que as grandes lojas trabalhem. Entra nos grandes sites, que você sabe quais são, vê se tem suplemento proibido lá. As melhores lojas que tem no Brasil todo, vê se tem suplemento proibido. Ah, a franquia tal que tem no Brasil todo, eu já vi. Mas esse é problema do franqueado, não da franqueadora. A franqueadora não permite. Se ela ver isso, ela vai penalizar esse franqueado. Só que, infelizmente, as pessoas não conseguem ter controle 100% em tudo, né, gente? Então, cara, aí é que vai... É, esses dias, né, a gente começou a poder trabalhar com a Betalanina, que já é um avanço da porra, né, que eu tô aí há dois anos, três anos no ramo. E Betalanina era só aquela da BSN lá, só aquela lá que a gente não pode vender aqui. E hoje a gente já tem a Betalanina pura, então já é um avanço top aí no nosso mercado. E, cara, não adianta você vir com essa desculpa de que, ah, não, meus clientes só querem o proibido. Mentira! Primeiro você tem que achar clientes pros seus produtos, e não eles que acharem... Eles acharem o seu produto. Você tem que ver o que você tem no seu mix e achar clientes pra eles. E não ao contrário, e não a pessoa vir até você e escolher o que ela quer no teu mix. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas se você não tiver, tá tudo bem. Se você quiser chegar a um nível top, você não pode trabalhar com suplemento proibido. Boa notícia pra uns e ruim pra outros, tá? Se você acha que você vai crescer vendendo suplemento proibido. Se você acha que você vai chegar a um nível de uma loja, de um grande site vendendo suplemento proibido. Você tá enganado. Você vai cair a qualquer momento. Agora, se você quiser ficar onde tá, trabalhando escondido na Itoca. Se esse for teu objetivo, só ganhar grana, irmão, tá tudo bem. Tá? Tá tudo bem. Mas, você não provavelmente não dorme tranquilo à noite. Porque pode dar merda. É contra a lei, né? E é isso. Galera, gostou do vídeo? Só clicar aí, tá? E você precisa fazer essa escolha, tá? Se você quiser chegar ao topo da montanha, você tem que trabalhar certo. Agora, se você quiser ficar onde você tá e, porra, pra você tá bom, essa grana que você faz tá bom, tá tudo bem também. Cada um tem as suas escolhas. Beleza? Tamo junto, galera!